Enfim, o último ato. Uma bruxa má persegue uma jovem. Encontrará ela o caminho de casa? Anduin contra a bruxa má! Fugam, belezinhas! A luz trará vitória! Ai, não! Não vejam a minha cunha! Tá feito! Coloque essa maçã na sua cabeça! Tá feito! Vem os braços! Juntos somos fortes! Para sempre! Vem os braços! 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 Traga-me aquela garota! Eu tenho o poder! Lua Prata jamais cairá! Pelo poderes de Fogdor, eu tenho o poder! Horte aos usurpadores! Perfeito! Lua Prata jamais cairá! 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 É minha Que comecem Os jogos Vem lá Vem lá Finalmente Agora podemos libertar o mago Avante No próximo andar fica o curador que cuida do viveiro Espero que esteja funcionando Vem lá